Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Oi gente, tudo bom? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo, hoje um vídeo delícito é para vocês E vamos falar daqueles jogos delícias né, a gente sempre fica feliz, vai lançar um remake de algum jogo que a gente gosta Vai lançar um reboot interessante, temos vários remakes e reboots aí que são excelentes O próprio Resident Evil 2 que saiu aí esse ano está aí para provar que remakes aí pode ser uma boa solução quando bem feito Entretanto, existem alguns casos né, que alguns remakes não dão tão certo igual os produtores imaginariam Eu não sei o que se passa na cabeça de alguns diretores desses games, mas saem os reboots ali, os remakes Lá da bunda cara, que é realmente péssimo, horrível, horripilante E especificamente vamos falar desses piores remakes aqui em questão Esses jogos que são bem ruins, bem bostas aí e que quase ninguém queria ver um remake desses jogos Então para que fazer isso, para que estragar franquias às vezes que são tão boas fazendo esses remakes horripilantes Então vamos falar desses games aqui em questão Me siga nas redes sociais, os links estão aí na descrição e deixa seu like e se inscreve no canal Se você não é inscrito e vambora falar desses games aí Primeiro temos Alone in the Dark The New Nightmare E bem, Alone in the Dark é um game que marcou o mundo dos games Lançando o estilo aí do Survivor Horror que foi inspirado por diversos games que veio em sequência Como Resident Evil, Silent Hill, por aí vai Ele lançou a tendência com esse carinha aí bigoadudo andando em super slow motion Que dava para você tomar café enquanto ele dava um passo Porém, esse game aí que ficou bem datado, inclusive é um marco na história dos games E eles decidiram lançar em 2001 Alone in the Dark The New Nightmare Por aí o game foi bem meh O jogo aí, primeiro que ele mudava totalmente, o protagonista era o novo protagonista Um reboot que se passava em Nova York em um lugar totalmente diferente do onde passava O original Alone in the Dark E esse não é o real problema na verdade O principal problema está na execução que o game sofreu Porque o game tinha um level design bem ruim para um jogo aí de survival que ele prometia Uma mecânica ali de você dirigir a merda de um carro que era bem ruinzinha também Os controles eram bem dificinhos de se lidar Porém o pior dele com certeza eram os bugs O game era bem bugado, parecia que o jogo estava mal terminado Tinha sido lançado às pressas aí E ele saiu bem realmente bugadão Com vários grits gráficos e grits no cenário Coisa show de horror meus amigos Então esse game aí ficou marcado principalmente por esses bugs aí Estragou um pouquinho as possibilidades de terror né Seu maior medo não era ver um bicho Era ver seu personagem cair no limbo E um bug bizarro que o jogo dava Era basicamente neste nível Então felizmente um jogaço aí que sofreu um reboot bem triste Vocês já devem ter ouvido muito provavelmente falar de Golden Axe Mesmo se você não for tão veinho assim Golden Axe foi um sucesso nos arcades Um jogaço aí de beat'em up Que teve inclusive 3 games Porque ele teve um bom sucesso Porém depois de vários anos Muitos anos mesmo né Alguém decidiu a ideia maravilhosa De fazer um reboot da série Vamos lançar o novo Golden Axe Vai sair o Golden Axe Beast Rider Vai ser muito bom e vai dar muito certo Não, não deu certo A única coisa que talvez poderia considerar que deu certo É essa protagonista que é bem delicinha Mas fora isso o jogo é um total fiasco Cara Ele é horrível Tudo ele é muito vago e muito mal feito De tudo Desde os gráficos que são bem fracos Até a própria gameplay Que é pra ser um game ali Que agora é de hack and slash né Não é mais aquele beat'em upzão Só que um hack and slash muito porco Com pouquíssimos combos Basicamente São alguns movimentos que você faz durante o game inteiro Deixando ele super enjoativo E também um sistema de parry Que é um show de horror meu amigo Fora os levels Que cada hora que você termina ali Vai vindo hordas de inimigos Você vai matando Aí você muda do nada pra uma área nova Que não tem muita conexão Não tem muito sentido É tudo muito sem sentido nesse jogo realmente Nada dele te empolga tanto de continuar jogando E é totalmente entediante Cara O que fizeram com o Golden Axe? Quem gostava muito da franquia Queria futuramente ter visto o remake Ou o remaster desse game E deu de cara com isso Deve ter ficado realmente muito frustrado Sinto muito por você ficar um fã de Golden Axe Mas esse jogo realmente é fail demais Muito provavelmente você já ouviu com certeza Falar também do Space Invaders Um jogo que você tem que atirar nos alienígenas aí Antes deles chegarem até você né Senão você vai falecer Esse jogo aí também é um classicão aí Dos arcades da vida Bem antigasso Que também lançou Tendência Lançou vários estilos de games Parecido com ele Entretanto Não tão recentemente Mas mais ou menos recentemente Já na era 3D aí da vida Decidiram Lançar um novo Space Invaders Um reboot da saga Chamado Space Raiders E porque ele tá nessa lista Vocês já sabem Que é uma bela De uma bosta E o jogo é bem Ruizão mesmo Eles tiraram tudo Basicamente De que o Space Invaders Tinha de bom Cara Primeiro que você controla Personagens Esses personagens aí Em 3D São pessoas que se movem De apenas de um lado Para o outro Atirando nos alienígenas E o game é isso De início ao fim Acabou Só isso Vai mudar o pouquinho Leve Vai mudar alguns inimigos Mas são personagens De um lado para o outro Atirando em alienígenas Até a dificuldade Que o Space Invaders Tinha De você tomar um dano Você já morria Automaticamente Aqui não Você perde um pouquinho De vida O jogo é bonzinho Com você Não tem nem um pouquinho Daquela dificuldade Daquela essência De Space Invaders Basicamente Só leva Space No nome que seria parecido Nenhum nome dele É tão parecido O que é estranho Porque alguns games Colocam o mesmo nome Do seu antecessor Para vender Mais em cima Do nome Que é famoso Do jogo O Space Raiders Parece que nem Para vender o jogo Na ganância Eles quiseram Eles queriam lançar Um reboot Que não deu nada certo E ficou bem cagadão Injoativo Para caramba Gráficos Bem fora de data E a gameplay Bem péssima Sonic the Hedgehog De 2006 Esse jogo já apareceu Aqui em outras listas Aqui do canal E é considerado O pior game Da franquia E do Sonic Sonic tem jogos Excelentes Mas tem aqueles Que dão uma fraquejada E o Sonic the Hedgehog De 2006 É o que mais Falha nesse quesito E é o que eu sempre Quero mais lembrado De todos O game tem um leve design Bem fraquinho Em relação aos outros games E apresenta uma câmera Super mega ultra Bugada E fora isso Também alguns bugs Ali do próprio jogo Em si Que é bem ruim Fora isso Também temos a história Dele que Decide misturar Um pouquinho Sonic Com relacionamento humano Que fica uma coisa Bem grotescona Bem bizarra Cara É bizarrésimo Eu já falei até Daquela cena Do beijo Do Sonic Aqui E mano Para mim Eu vi essas paradas De Forza E de Insight De Hentai Mas é muito bizarro Então Sonic the Hedgehog 2006 É o patinho feio Dos reboots Aí E é um dos mais conhecidos Inclusive Final Fight É outro Beating up Famoso E recebeu Um reboot Aí Chamado Final Fight Streetwise E parece que Os beatin' up Infelizmente Tem o destino trágico Que é sofrer reboots E sequências Ruins Muitos deles Não conseguem fazer Isso De uma boa forma Isso aconteceu Com Final Fight Infelizmente Embora ele é um jogo Que pelo menos Trazia ali A essência Do beatin' up Numa versão 3D Ele tinha muitas falhas Na sua gameplay E principalmente Na sua câmera Sua câmera Era super zoada A história Cara A história É bizarra De estranha É muito Xoxa A história Se você for ver Cutscenes Desse game Cara Dá vontade Até de rir Pela história E o combate Por mais que Tinha movimentos Novos Eles quase Não eram necessários Você podia vencer Tudo em soquinhos Básicos Mesmo ali Sem precisar Comprar Coisas novas De movimento Por exemplo Então foi um jogo Que falhou bastante De uma franquia Bem interessante Também Ah e o jogo Ainda tinha Os minigames Muito escrotos Cara Toda hora tinha Os minigames Muito estranhos Para você fazer E você não queria Jogar minigames Você quer dar soco Na cara das pessoas Você joga Bidin' up Não pode jogar Minigames Isso daí Foi uma das coisas Também que pesou Bastante E o jogo Foi um fiasco Infelizmente Se tem duas coisas Que nunca vamos Entender na vida O que veio antes Do universo E o porquê Que criaram Bomberman Act Zero Esse game Tinha tudo Para dar errado Já logo Pelo seu design Pelo design Do Bomberman Que era essa coisa Cuiticuit Fofinha Mas Assassina Mortal E destruidora De amizades Nos multipres Com seus amigos Para transformar Nesta merda Num androide Que merda é essa Por que Pra que esse design Eles queriam Parece que Americanizar O Bomberman Efeito Death Note Da vida Querer pegar as coisas Japonesas E dar uma americanizada Porém Ninguém curtiu Esse design Esse design Era realmente Uma merda Horrível Péssimo Que dava uma tristeza Até os toques Do cenário Era uma parada Cyberpunk Muito louca Muito fora Ali Do que a gente Estava acostumado Com o nosso Querido Bomberman E aí Saiu Esta Desgraça De game O game Ainda tinha Mais ou menos A mesma gameplay Do Bomberman Mas também Não era tão ótima Tão bem feita E cortava até alguns elementos Ali Da franquia Original Do game Então Foi um fiasco Logo do início Começando por esse design Cagado Que eles tiveram A brilhante ideia De fazer Deve ter sido ideia De algum estagiário Porque não é possível Por que? Pra que? Pra que? Secret of Mana Com certeza foi um dos jogos Que marcou Minha infância Um dos melhores RPGs Que eu tive a oportunidade De jogar Com muitas coisas marcantes Como seu estilo de combate Único E aquele menu radial Dele Que era a sua marca Quase registrada Um jogo muito bom E que teve um remake Enunciado Oh my god Um remake Do Secret of Mana Isso vai ser muito bom Eu queria uma certa hype Pra esse remake Mas Não era tão Como a gente esperava O remake Foi bem fraco Não conseguiu manter Tanto a essência da franquia Apresentando ali Um trabalho Feito meio que Nas coxas Bem porcão mesmo Da vida Que era trazendo O gráfico Pra um 3D Só que um 3D Muito defasado Expressões faciais Tudo no gráfico Era muito defasado Fora algumas coisas Que não funcionavam direito O próprio menu radial Que era uma das coisas Mais marcantes do jogo Não funcionava Da forma esperada E diversos E diversos E diversos Principalmente no computador Bugs Crashes E etc Muita gente odiou esse jogo Foi um remake Bem porco E vendido a um preço Bem alto Do que ele era Pra ser vendido Então Acabou aí Sendo bem criticado E infelizmente Uma das franquias Que tinha tudo Pra dar certo Num bom remake Fizeram isso daí É triste E bem Essa daqui É a minha lista Espero que vocês tenham gostado Comente aqui o game Que você achou pior Com base nessa lista E se tem algum remake Reboot Que você jogou Que você acha Uma singela bosta Um game bem ruimzão Que eu deixei de falar Aqui nesse vídeo Se você souber Deixa um Aqui nos comentários Para eu poder saber Deixa seu like Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Twitter Facebook Instagram Está tudo ali na descrição Pra vocês Muito obrigado Até o nosso próximo vídeo E tchau Tchau